E agora eu quero outro mundo Tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô sendo sorteio, eu não posso Eu tô beijando sem querer cerveja Era pra ser você, foi meu querido Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô só o bagaço Eu não abençoe Eu tô na bagaceira 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 Eu tô na bagaceira